Bom dia, meu nome é Claudinei Souza Estou curado do câncer desde 26 de 10 de 2013 Agora no dia 26 vou fazer 9 anos de curado do câncer Ativo um condrossarcoma gra 1 Um câncer no osso, maligno, agressivo, resistente a quimia rádio Foi retirado todo o quadril esquerdo e parte do fêmur Não tenho prótese, perna ligada apenas em nervos e músculos Ando de muleta, já consigo andar alguns passos sem muleta Mas vou ficar de muleta pro resto da minha vida Porque eu não tenho quadril esquerdo e parte do fêmur Vou fazer um videozinho aqui andando alguns 50 metros aqui sem muleta Pra vocês verem como que é Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Estou câncer desde 2 meses Já vium e pronto em minha vida faltará Um dia тип de bundzó eu vou ficar um câncer Eu vou ficar bem Ligo pra Religion Eu vou ficar ¨ları Ficando fresco Quando ele está sobretot A CIDADE NO BRASIL